Bom gente, vindo aqui comentar com vocês a respeito desse vídeo. Né, que ele começou assim, acho que vocês não vão entender direito, mas eu comecei limpando as pedras, mas por cima, né, depois que eles assentaram, ficaram com muita poeira na casa inteira. Então a gente começou mexendo, eu comecei só limpando assim por cima, depois eu já tava jogando água no chão, passando pano na parede e tudo mais. Se eu não conseguir mostrar muito pra vocês, mas eu já, naquele dia mesmo, eu já deixei a casa toda ok, ZL me ajudou junto também. Depois ainda fiz um bolinho pra gente, passei um cafezinho e então foi isso, gente. E esse vídeo ia ficar junto com o diário da obra, colocando as pedras, só que ia ficar um pouco maior, né, e eu queria um vídeo um pouco menor do diário da obra, que fosse realmente com coisas da obra. E essa daqui é uma organização depois, né? Mas eu espero muito que vocês gostem e simbora pro vídeo que ficou bem legal também. Ó, gente, minha cozinha. Aqui tava minha sujeira só. Aí eu tava começando a limpar aqui, né, pra poder dar amenizada. E eu lembrei de gravar pra vocês. Eu ia gravar, não? Eu tô bem cansada. Eu sei que eu não vou dar conta de fazer tudo hoje. Até porque, né, não pode ficar jogando água, tem que poder secar, não pode ficar colocando peso em cima desses negócios aqui. Mas, olha, eu decidi tirar e ir limpando assim aos poucos, sabe? Tirar essa bagunça aqui também do chão. E aí, eu resolvi gravar assim mais ou menos pra vocês, tá? Só na hora que eu puder, porque tem que passar argamassa, tem que... E também tem que pegar um negócio pra poder colocar aqui, ó, que faltou um pedaço. Ali, ó, tá bem molhado? Que eu passei esse pano. E aqui na pia já deu uma limpeza, né? Ela tá bem. E aí, ó, tá bom. E aí, ó, tá bom. Gente, tamo aqui. O Zé já tirou bastante poeira das coisas. Aqui a gente já limpou, esfregou. Tudo. Chão ali, ó, esfreguei. Esfreguei. É, passei, né? Os panos, ó. Então, tá branquíssimo. Graças a Deus. Então, gente, o que mais que eu faço? Café. Júnior tá doido, querendo café. Olha, chega tá brilhando, gente. E ali fora tá a bagunça. Eu vou trazer o fogão pra cá e já pode mexer, viu? Pera aí. E aí? O café, o fogão tá falado no lugar. Tem biga? Fátia. Cansou? O que mais que precisa pra não fazer? Quando precisar, me chama. Tem que jogar mais... Cansou? Não sai, não. Eu cansei. Vou fazer isso aqui agora, não quero ir. Ainda tá ali, ó. Tá tirando? Aqui tem que ser gás. Então, vai ficar espizeira que não é no chão. É, vai... Tem que esperar um pouco. Não, não dá pra jogar água, mas dá pra poder passar um paninho assim, mais ou menos. Ah, tá tirado, né? Então, meus amores, dia seguinte por aqui. Eu já tava mostrando pra vocês as minhas plantinhas, né? Que são maravilhosas, gente. Eu sim, eu sou apaixonada nessas plantas minhas. Principalmente essas floridas. E depois já passei aí pra poder mostrar pra vocês um pouquinho do nosso céu. Tinha estendido algumas roupas. Olha que céu lindo. Então, né, meninas? Depois daquele céu lindo que eu mostrei pra vocês, decidi fazer aí um bolo, né? Com mistura de massa pronta. Era de sabor laranja. E eu decidi fazer pra gente, utilizando os ingredientes de um copo e meio de leite, um ovo, uma colher de manteiga. A minha forma já estava untada. E também decidi utilizar a batedeira, que já tinha tempo que eu não utilizava ela. Também já tava aí pré-aquecendo o meu forno a 150 graus. Eu coloquei 50 minutinhos pra ficar 10, enquanto eu tava pré-aquecendo. E os outros 40 pra eu poder assar. Então, se bora lá, né? Vou mostrar eu fazendo aí pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um cafezinho maravilhoso. Que só quem gosta de café sabe que não pode faltar na nossa casa. Aquele cheirinho perfeito. Também meu cafezinho com leite. Comi meu bolo. Que por sinal estava tudo uma delícia. Gente, o bolinho ok. Tá bonitinho, ó. Agora eu vou desenformar e colocar ele na forminha, tá? De bolo. Ó, gente. Coloquei aqui. Aí a gente pode tampar, né? Ele tá meio quente. Ele deu uma desmontadinha aqui do lado. Não coloquei. Vou deixar aqui. Bebi um cafezinho com leite agora. Então, meninas. Na parte da tarde não fez muita coisa. Fiquei aqui brincando um pouquinho com o neném. E também eu limpei a cozinha, né? Após almoço. Olha como que ficou tudo bonitinho, organizado. E depois, né? Fiquei descansando um pouquinho. Pra dar na hora da gente poder ir pra igreja. Servir a Deus. Foi isso, meu dia. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um de vocês por estarem comigo aqui. Em mais um vídeo, né? Que foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Um grande beijo. Se você é novo, gente. Por favor. Não deixe de se inscrever aqui abaixo. De deixar o seu gostei. De deixar também esse lindo comentário. Eu amo responder vocês. Vocês não fazem ideia. da felicidade que eu fico quando, sei lá, eu vejo um gostei, eu vejo um comentário. Ou até mesmo um seguidor a mais no nosso cantinho, tá bom? Compartilha aí o vídeo com seus familiares e seus amigos. Para que mais gente venha conhecer o nosso cantinho. Deus abençoe. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!